é um vídeo aqui no canal jogando esse joguinho de carro tem uns quinto jogo aí que eu tenho aí para jogar no controle ai tá perdendo deixa a torta daí eu tenho uns que essa vai tem que se instalar porque é muito né eu vou jogar eles aí para você isso difícil vai ter umas propagandas aí que eu vou ter que tentar dar uma tirada Eita um negócio fácil para gente atrapalhar aqui e perder porque a gente tá na acelera a gente tá acelerando tá tudo eles começam a frear eles começam a vir para a nossa direção eu sabia que é perder também bora ai eu tô pagando já também só voltei aqui né então bora jogando com o começo ele é meio chatinho não faz nada e oi tá e ainda bem que não arrebenta aí tem umas a gente não tem uma você não arrependo já vem aqui aí e começa a encostar aqui ó ó de novo e a hora se fosse fogo da polícia se bem mais legal os negócios e tá quase perdi eu voltei e vambora vocês eu saio e volto e o cabelo da boi epa aqui nossa chegadinho o meu cartaz para arregaçada faz uma coisa arrebentando tudo o senhor ali ó quase quebrado foi nada foi nada ó 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 Aqui a gente começa no meio da pista Mas eu vou começar Tem buzina para sair da frente Tem que ficar esperando aqui E olha, já saiu Eita Isso O que é isso? Cortar aqui a frente E aparece Esqueci que não vai ficar tão grande Eita Acho que eu vou começar indo para os lados Só que daí eu vou tipo Ir para os lados Só que daí Aqui está meio difícil Lir os carros lá na frente Daí está meio ruim Eita Não está vendo Olha Comecei a vir aqui Opa O jogo difícil Está impossível Olha Propaganda na shoppinha Propaganda só sai para piorar mesmo Bora Eita Vou arrebentar todo o carro Esqueci Não sei porque eu não uso freio Deixa eu só frear Olha Chegando aqui Vai perto Chegar aqui Tipo Ó Tem que frear Senão vai bater Olha Quem disse que eu não passo pelo meio dos carros Eita Não posso bater Vem aqui Só para atrapalhar Só para atrapalhar Só para atrapalhar Só para atrapalhar Peraí Senão eu já teria perdido Teria perdido Olha Tem até um ano Eu não sabia Eu acho que ele é um ano Deixa eu ver aqui Aí ó É um ano Eu acho que é um ano Eu vou ter uma escada em cima Nossa Aqui Eita Eita Ó Epa 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 Fala Epa Não é nada Epa Esse cara parece que vão cortar minha frente Depois não corta Que isso Tão cidente na pista Epa Eita Esse aí quase já foi Eita A jogatina Que tá Difícil Ai Vou passar no meio dos carros aí Os carros que estão cortando minha frente Desse jeito Eu vou uma hora Arregaçar os carros Que isso Que na frente Eu já era Na verdade Nem era pra mim Que tá na velocidade Se eu tiver Se eu tivesse na pista Na pista Que verdade Já Estaria tomando uma multa Já Ai Que isso Ai Tá Ih Que isso Vou botar no carro Epa 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 Passei Daqui Ah Vai Tá louco Deixa eu ver aqui Agora já foi já Já vou ficando por aqui Não, 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 não. Quem tá ali só dorme. Então o vídeo vai ficar por aqui mesmo e... Pera aí. Esse é o vídeo aí, mano, aí... Foi. Tá.